Em caso de acidente de trânsito sem identificação do motorista, é possível responsabilizar o proprietário do veículo? O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador o dever de transferir o veículo para o seu nome e ao vendedor o dever de comunicar a venda se o comprador não cumprir sua obrigação. Isso pode ser uma forma de o vendedor evitar problemas. Isso porque a justiça brasileira entende que o proprietário também é responsável pelos danos causados com o veículo registrado em seu nome, ainda que ele não seja um motorista. Por isso, é importante que, se você vendeu o seu veículo, não deixe de ficar com cópia autenticada do documento de transferência assinado por ambos e registre a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN onde o carro estiver registrado. Isso porque a justiça brasileira entende também que, se ficar provado que o veículo foi vendido, mas apenas não houve transferência da propriedade, o que vale aqui é quem comprou. Ou seja, se o vendedor tiver como provar que o veículo foi vendido, o responsável passará a ser o comprador do veículo. E aí E aí E aí E aí